Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, que o Espírito Santo te envolva e te abençoe nesse momento. Eu estou aqui para entregar uma palavra na sua vida. A palavra que eu quero entregar na sua vida hoje é a sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é um dom de Deus, dadas àqueles que o buscam e que pedem. Deus deu sabedoria para Salomão, de tal maneira que ele se tornou um rei extraordinário na sua geração. O apóstolo Tiago diz que se tendes falta de sabedoria, peça a Deus, a ele, todos dá aos que o pedem. Peça sabedoria a Deus e Deus te dará sabedoria. Sabedoria para cuidar dos seus filhos, sabedoria para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom funcionário, um bom patrão. Enfim, um bom cristão. Sabedoria. A sabedoria, ela é um dom de Deus. E que hoje, neste momento, o Espírito Santo venha estar te entregando sabedoria. Amém? E com a sabedoria, você vai alcançar diversas vitórias. Eu creio. E assim seja contigo. Amém? Que Deus te abençoe. Amém.